E aí brothers, tranquilidade rapaziada, é o seguinte mano Meu parceiro Renan Fiorini tem uma bike motorizada que está abandonada aqui na casa Abandonadaça Ó, a bike dele está aqui, toda zoada, toda pintada E aí Rambim, não dá a morder o pneu da bike não né Rambim? Não vai não né Rambim? E aí nego, tudo bem? Como é que você tá? Rapaziada, eu tava pensando Mano, a bike dele tá parada porque caiu na piscina Ele chegou na piscina, não sei o que aconteceu E o que eu vou fazer velho? Galera, eu vou desmontar o motor dessa bike motorizada dele E vou dar um talento nela, desenferrujar essas correntes Tá tudo zoado porque molhou Vou limpar tudo isso aqui, mas antes eu vou ligar pra ele e pedir autorização Ver se eu posso mexer nela né mano Porque velho, a gente precisa dar um jeito nisso aqui É muita gente querendo uma dessa pra dar um rolê E essa aqui tá abandonada desse jeito Vamos dar um talento nela Mano, essa bike é uma diversão do caralho velho Vamos dar um talentaço nela Vou pegar uma chave pra desmontar lá E vou ligar pra ele já já Pra ver o que ele vai achar disso, mano Bom, vamos pegar essa bike aqui Ai Pô, o trem é travado, moço O que eu faço aqui? Tá travadaço Meu Deus do céu Ixi Maria, o trem tá travado Ixi Maria, você tá doido Mano, a bike tá travada Vou ter que ir arrastando ela pela roda da frente Ei, caralho Vou ter que ir arrastando ela aqui Porque a roda tá travada, tá ligado? Mesmo apertando a embreagem A roda tá travada Vou apertar a embreagem aqui, ó A roda não vira, velho Ai, Jesus Consegui destravar, eu acho Destravou Era só embreagem Ô, Thiago Reis Preciso de uma ajuda sua Vou arrumar essa gordura aqui Boa sorte Boa sorte Eu acho que eu vou desmontar o motor Vou levar lá na sua oficina, mano Tem que desmontar inteiro Sim, abrir ele Trampo, cara É um trampinho do caralho Falar pra você, você quer fazer uma surpresa? Como que é? Sabe como que é? É, eu vou ligar pra ele avisar ele Tirar toda essa tinta, sabe? Tirar tudo Faz um bagulhinho Deixar top essa biquinha Mano, muita gente quer uma dessa aqui Pra trampar? Pra trampar Pra usar a molecada aí Mano, eu sempre quis uma dessa Eu tive uma dessa na real, né? Eu realizei o meu sonho Aí, ó Olha a motoca do Thiago Olha a motoca do Thiago Você tá do andei, não andei Só ligar aqui, ó Só ligar a chave e acelerar? Só acelerar É nada É forte, mano É forte? Eita porra Eita lasqueira Nossa, é atrapelando tudo aqui Mano, que motinha da hora Caralho, Thiago Que da hora, mano Nossa, o bagulho A roda dela é muito grande Ah, eu vou dar um rolê na rouca Com esse trem Já que eu volto aí Mano, vamos testar a motinha do Thiago Pensa num bagulho cabuloso, mano Você é doido Gostosa de andar, hein, velho Nossa, isso aqui é uma boa Pra quem não tem carteira aí E quer trampar no iFood Ganhar um dinheirinho extra Ou até mesmo Que não tenha um trampo E quiser trampar Entregando alguma coisa Mano, isso aqui é bom demais da conta Olha que pira, velho E é forte o trem, hein Que da hora, mano É, vou comprar uma dessa Pra deixar lá em Porto Rico Pra nós ficar andando lá Eu nunca vou de carro mesmo Olha, mó massa o bagulho, velho Que top Só que a bateria tá acabando Bateria desse trem que acabar Eu tô fudido Mano, muito da hora O Thiago adquiriu isso aqui Lá na Bug Sia Mano, mó legal Acho que é um É um brinquedo legal do CT, velho É um brinquedo Um meio de transporte legal Ecológico, né, mano Muito da hora, velho Bom, vamos voltar pra lá Pra mexer na bicicleta do Renan Caralho, que bagulho da hora, mano Cê tá doido Vamos voltar pra casa Bom, galera A motinha do Thiago é essa aqui Pensa numa motinha da hora, velho Da hora mesmo, mano Tô louco de pegar uma dessa Pra deixar lá na casa de Porto Rico Pra gente usar lá, tá ligado Muito massa E também pra mim economizar um pouco de gasolina Porque vocês não sabem Mas meu carro faz Quatro ou três quilômetros Com um litro de álcool, mano Meu carro bebe muito Então uma dessa aqui Seria o ideal Pra mim dar uma economizada, né, mano O Thiago adquiriu lá na Bug Sia Muito da hora O tamanho do pneuzão, velho Cê tá doido Muito massa mesmo, velho Curti demais esse trem aqui, viu Tem seta, tem buzina Esse aqui tem luz Tem seta Vou virar aqui Pra pegar certinho Olha, galera Esse aqui tem luz Tem seta Buzina Tem três estágios de velocidade Mano, muito da hora, velho Da hora mesmo Da hora demais Bom, vamos voltar Que a gente tava fazendo Que eu vou arrancar esse motor Da motorizada do Renan Né E depois eu vou ligar pra ele, né Vou arrancar primeiro Depois eu ligo Só desses Vou pegar a caixa de ferramenta Que o Deltão Vamos levar lá Pra gente desmontar A bike motorizada Bom, colocamos a bike aqui E vamos começar A desmontagem do motor Dessa bike motorizada Desmontagem do motor não Desmontar do quadro, né Primeiro Depois eu vou fazer Outro vídeo Desmontando o motor E destravando ela, mano Começar arrancando aqui O cabo da vela Arrancar a fiaçãozinha aqui, ó Mole, mole pra nós Arranquei do carburador Isso aqui é mole, tio Isso aqui é mole pra nós Se tiver ferramenta, né Se tiver ferramenta E tem como Achamos uma chave certa Achamos uma chave certa aqui Uma 14 Pra tirar os parafusos do quadro Bom, rapaziada Já soltei todo o motor aqui Agora é só a gente Vim aqui, ó Com a mão só, filho Tá fora Rapidinho, né, mano Fácil Era bala nesse negócio aí, né Ixi, eu mexi, hein, mano Esses bagulho de moto Bicicleta motorizada Dominava, hein Agora vou voltar pras origens Ai, que bela Cê tá doido Vou desmontar esse motor inteiro, Boquinha Tem que revisar ele inteiro O que caiu na piscina, né Uhum Desmontar ele inteiro Passar um olhinho E junta, Mi Onde que arruma junta? Junta Usar mesmo Passar cola Sim, pau Eu vou procurar no Mercado Livre Se tem a junta Olha a gasolina saindo aqui Olha o cheiro de água, velho Nem cheiro de gasolina Cheiro de água Eu acho que eu vou procurar no Mercado Livre Se eu não achar no Mercado Livre a junta dele Vou ter que passar cola É o motorzinho Motorzinho, brabo Vou ter a cilindrada De geladeira Vou fazer esse motor ficar forte Vai fazer mesmo? Vou fazer ele ficar forte Demorou Vou fazer ele andar Esse trem aqui não anda Vou fazer ele andar Bom, galera Então O motor já tá fora da motinha Eu vou colocar Lá no meu carro esse motor O motor já tá fora da bicicleta Eu vou colocar lá no meu carro E eu vou levar pra oficina do Thiago Reis Mas tem que ser amanhã Porque Acabou o dia A bicicleta já tá desmontada Vou pegar ela também Vou levar lá no Lava Rápido do Costa E vou mandar lavar ela Antes eu vou ligar pro Renan Vou mostrar pra ele Ligar não Vou mandar uma foto pra ele Do motor Ver o que ele vai falar Guizinho Tô reformando a bike do Renan Reformar? Hã? Você sabe fazer Tipo desmontar tudo? Não, pô Você mesmo? Eu só peço o negócio Tira essa cor rosa Já deu Vou tirar, mano Já faz tempo, né Renan? Vou tirar Vou tirar esse negócio rosa Que tá saindo, na real Mas é bonitinho Esse motorzinho, né? Bonitinho Você vai colocar um motorzinho de RD Aí queria ver Você tá doido Vou dar uma lavada, né? Vou dar um talentaço nela mesmo Acho que vou colocar até um banco de mobilete Legal, mano Trocar esse guidão horroroso aqui Vamos ver Coloca um guidão oxi Guidão oxi? Você tá doido Aí é caro, hein, mano? Bom Vou mandar uma fotinha pra ele aqui, ó Nego Arranquei o motor da motinha Da mobilete Da bicicleta motorizada E... Vou levar lá pro Thiago pra arrumar Tô gravando aqui E... Vou abrir ele inteiro Vou passar um óleo Vou fazer ela funcionar de novo Vou fazer essa mobilete ficar top, mano Tamo junto, Renanzinho Vamos fazer esse trem aí E aquela ideia lá que você queria fazer também Vamos ver se dá pra fazer Demorou? Rapaziada, eu não falei da ideia que ele quer fazer Mas... Vou deixar pra ele falar no canal dele Não sei se ele vai fazer mesmo ou não Mas é uma coisa legal que vai... Que vai ajudar alguém aí Então... Vamos dar um talentinho nela Vamos fazer esse trem funcionar E... Logo, logo eu volto com vocês As pecinhas tá tudo separado aqui Vou pôr essas peças numa caixa Pra não perder, né, mano? Porque... Aqui nessa casa perde tudo Então... Já que eu volto aí com vocês Galera, eu consegui falar com o Renan só agora E, mano... Ele liberou Eu podia fazer E mesmo se não pudesse fazer Eu ia fazer Eu ia fazer uma surpresa pra ele Mas eu achei melhor falar, né, mano? Porque... Sei lá... Sumiu o bagulho daqui Sumiu o motor da bike E... Vai falar... Ué, o que aconteceu? Eu tirei o motor E... Vou levar amanhã pra loja do Thiago Pra gente começar a desmontar ele E fazer essa... Bicicleta fumegar, mano Então... Eu vou ficando por aqui, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!